Música Chegamos para mais uma edição do nosso programa Gente Notável aqui pela TV Franca, canais 23 e 523 da NET e olha, hoje o programa está lindo temos primeira semana da festa de San Genaro aqui na PAI, onde nós estamos gravando a abertura também lançamento do comitê Mulheres no Trânsito no grupo Mulheres do Brasil uma festa linda, um acontecimento marcante parabéns Mulheres do Brasil Juliana Camargo, nome maior da podologia francana hoje também dando aí orientações da saúde dos pés e os nossos parceiros de toda semana Grelha de Fogo, Churrascaria Gourmet Rafa Super Varejão Barra de Saia Moda Feminina Infanto Juvenil e Magazine Luiza Fica ligadinho, o programa está lindo Confesso a vocês a minha alegria de estar aqui na nova casa do grupo Mulheres do Brasil Núcleo Franca hoje acontecendo o lançamento que a gente vai falar daqui a pouquinho com as duas responsáveis pelo Comitê do Trânsito mas antes eu quero falar com a Dora Bittar e Elisete Guerra duas queridas, duas baluartes aqui do grupo Mulheres do Brasil em Franca que presentearam a cidade com esse novo espaço, né Dorinha? onde sempre funcionou a ONG Franca Viva agora é a sede do Mulheres do Brasil Dora, a casa está linda acolhedora, bem a cara do Mulheres do Brasil, né? Tudo bem? Tudo bom e você? Então, você viu que coisa linda? que presente nós fomos eu fui, né? a ponte Elisete, lógico mas eu falo eu porque estou falando a Luiz Helena que nos presenteou com essa casa maravilhosa que aqui foi a ONG durante muitos anos, né? a ONG Franca Viva e estava fechada aí um dia a Elisete falou para mim Dora, posso usar lá para mim como secretária? eu falei mas gente mas Elisete eu acho que então vou pedir para a Luiz Helena eu já tinha oferecido, né? e a gente pegou juntamos pedimos para o Itamar que foi o que fez o desenho acompanhou a obra e fizemos uma reforma e deu certo e agora a gente está desfrutando desse espaço maravilhoso aqui a gente tem lugar para tudo, né? para receber para as nossas reuniões então ficou uma casa muito gostosa como eu disse é acolhedora, né Dora? porque vocês mulheres do Brasil acolhem muito bem e enfim agora quantas histórias aqui nessa casa né Elisete? é o que prazer recebê-lo aqui na Casa das Mulheres do Brasil e aqui nós temos ainda uma parceria com a ONG Franca Viva preservando a nossa história desde 1998 e preservando a história do Erasmo e da Luiz Helena que tanto temos que agradecer tá? a ONG Franca Viva hoje já formou 12 mil alunos estamos aí presente e as Mulheres do Brasil somos em vários comitês hoje estão aqui com as portas abertas faça um convite venham mulheres venham conhecer a nossa casa para uma reunião para uma palestra estamos todas juntas aqui por gentileza queridas faça suas inscrições e venham fazer parte Grupo Mulheres do Brasil Franca que maravilha bom parabéns Grupo Mulheres do Brasil Núcleo Franca Doreen Elisete Eliane esse grupo maravilhoso que eu tenho que tirar o chapéu e aplaudir muito parabéns bem uma manhã muito especial aqui na nova casa do Grupo Mulheres do Brasil Núcleo Franca acontece quando o café da manhã nos recebe a nós imprensa profissionais da imprensa autoridades para lançar oficialmente o comitê do trânsito eu estou com duas dinâmicas aqui mulheres queridas que é a Kátia Miller e a Liliana para falar um pouquinho sobre esse comitê que eu achei da maior importância porque o nosso trânsito em Franca está merecendo todo esse cuidado todas essas mobilizações e que bom tinham que ser as mulheres do Brasil né tudo bem Kátia tudo bem muito prazer assim ter-los nessa casa nesse dia uma honra para nós e realmente a gente já faz esse trabalho de conscientização e educação desde 2017 realmente também pela necessidade né do nosso trânsito francano e que a gente quer mudar a realidade por isso hoje esse café é tão especial né com pessoas né do meio de autoridades né do meio da imprensa da comunicação para nos ajudar né e a gente juntos podemos fazer algo melhor é verdade Liliana as estatísticas a gente tem medo né quando você faz o levantamento do número de acidentes em Franca e por isso a importância desse comitê também né nós estamos com 30 mortes em 2022 quando a gente fez o convite 29 mudou um pouquinho o dia já aumentou mais o número então é uma preocupação nossa e melhorar esse número aí porque 30 é alto mas um também é porque aquela pessoa que morre no acidente a família dela vai ser prejudicada por as marcas vão ficar por aí né e tá aí gente muito jovem porque quanto mais a gente fala no assunto muito mais as pessoas vão ouvindo vai colocando isso na cabeça até nós mesmo quando entramos pro grupo nós mudamos nosso comportamento porque a questão é mudança de comportamento a cidade tá bem sinalizada o pessoal é habilitado a maioria todos que tem acidente são habilitados então o que falta é ter mais cuidado ser mais negligente ser mais prudente ter mais atenção no trânsito não precisa ter essa pressa que o povo tem porque você vê que os acidentes são acidentes não dão o próprio nome disso são coisas muito rápidas porque não prestou atenção não teve cuidado e esse pessoal que tá aí é um pessoal muito importante pra nós são pessoas que tem capacidade de fazer ações que agregam outras pessoas pra nos ajudar nessa luta aí que maravilha que maravilha então aí fiquemos atentos as sinalizações de trânsito e tudo mais todos nós estudamos tanto isso né pra nos habilitar então vamos levar a sério porque é muito triste muito triste pra família que perde alguém no acidente de trânsito enfim vamos lá parabéns meninas trabalho lindo de vocês como eu disse tinha que partir do grupo mulheres do Brasil essa ação tão maravilhosa parabéns grupo mulheres do Brasil núcleo franca 35ª edição da San Gennaro aqui na PAI estamos na abertura primeiro dia lotadíssimo tô surpreso cheguei cheguei e falei presidente presidente eu nunca vi um primeiro dia tão prestigiado porque normalmente o primeiro dia é aquele dia né meio preguiçoso meio devagar mas o francano atendeu o chamado da PAI mais uma vez que alegria né presidente realmente a gente tá feliz aqui nós estamos muito ansiosos porque dois anos de pandemia muitas incertezas infelizmente a casa está aberta aqui hoje comidas saborosas bebida muita gente circulando aqui então nós estamos muito felizes o povo francano respondendo mais uma vez os eventos da PAI a PAI é uma entidade de muita qualidade precisa da ajuda de todos nós para que a gente presta serviço para os nossos usuários né é verdade e a San Genaro a exemplo do leilão União de Forças é um evento que arrecada muito para a PAI colabora muito essa arrecadação né Agenor não é super importante o leilão que você falou a San Genaro a gente ficou dois anos sem realizar nós sentimos uma necessidade muito grande de conseguir recursos para que a gente tenha equilíbrio nas contas e preste cada vez um serviço melhor para os nossos usuários e esse é o objetivo desses eventos nós temos aqui mais de 1.200 usuários na área da educação da saúde da assistência social então o nosso corpo administrativo nossos funcionários é uma despesa alta e por isso nós temos que ter eventos como esse que está começando hoje vamos até o dia até o dia 25 começa na próxima próxima quinta-feira sexta, sábado, domingo domingo e meio-dia e domingo à noite então gente venha prestigiar o nosso evento nosso evento está bacana nós temos mais de 18 tipos de comida e bebida chope cervejas refrigerantes batida é uma festa é uma grande festa italianíssima é a festa italianíssima da cidade então convidamos a todos para que venham dias 22, 23, 24 e 25 de quinta a domingo à noite de quinta a sábado e no domingo no almoço também e à noite também grande Agenor grande Toninho parabéns queridos São Genaro 35ª edição aqui no Espaço de Eventos da Pai o Momento Saúde do programa dessa semana fala sobre podologia e quando esse assunto está em pauta lembramos de quem? Juliana Camargo que é o nome mais precioso mais competente dessa área aqui em Franca e toda a região posso dizer com toda segurança sem medo de errar tudo bem Ju? que bom te receber o prazer é todo meu depois de todos esse elogio né gente muito obrigado você sabe que nós é uma parceria muito grande você é uma pessoa muito especial é sempre um prazer estar cuidando dos seus pés a saúde dos seus pés e estar recebendo aqui para tirar informações sobre a podologia passar para todos vocês sobre a saúde dos pés eu quero começar falando Juliana sobre um assunto que é de grande importância que é a podologia na geriatria as pessoas mais velhas depois dos 60 os cuidados são redobrados né? sim por que? Uel quando nós temos assim o idoso a questão do idoso ele já traz geralmente alguma doença crônica tá? e a mobilidade do idoso ela já é muito limitada coluna joelho quadril então é muito importante as pessoas que acompanham esses idosos seja familiares ou cuidadores tá dando uma atenção para os pés deles por que? os pés deles passando com o tempo eles não andam muito ficam muito fininhos tem que ver se não tem nenhum ferimento as unhas geralmente tem micoses tem que ver se não tá encravando às vezes encrava pode dar uma infecção de uma infecção pode tomar isipelo uma trombose agravando mais quando são crônicos quando eles têm diabetes quando é cardiopatas eu faço com frequência que eu tenho aqueles cantinhos que judiam até e esses dias até fiz um post nas minhas redes sociais de um aparelhinho que a Juliana ela faz o tratamento nas nossas unhas que são encravadas com aquele aparelhinho e tem tem um resultado maravilhoso aquele eu indico pra todo mundo e eu fiquei tão feliz viu Ju com a repercussão porque as pessoas você viu como as pessoas se ligam nesses assuntos a importância disso é muito importante Well porque geralmente igual só no seu quadro você tem um canto que é muito encravado o canto dele não adianta só ficar tirando canto unha não pode tirar lateral o que nós temos que fazer corrigir o formato dessa unha então o procedimento que foi feito no Well eu coloquei o aparelhinho chama órtese é uns botas um tipo de dente que passa o elástico corrente pra levantar as laterais dessa unha mas não levanta de uma vez vai levantando aos poucos tirando aquela pressão fico muito assim feliz de poder entrevistar você Ju um beijo obrigado pela participação linda 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 como sempre e eu recomendo muito Juliana Camargo nome precioso da podologia francana parabéns e aí e aí Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. vai receber mais novidades, tem os acessórios de cabelo que a gente sempre mostra pra vocês, as tiaras, os scrunches, né, também que não sai de moda, que tem que ter. É isso aí. Bom, então, convido a todas as minhas amiguinhas pra que venham aqui pra Barra de Saia e confiram o que há de mais mais na coleção Primavera, que acabou de chegar, tá fresquinha, fresquinha. Venha pra cá, na Campo Sales 2083, ao lado do Museu Histórico, estacionamento aqui na frente, atendimento super top dessa equipe nota mil aqui da Barra, a Ilda não deixando você sair sem comprar, porque o negócio é com ela na hora do pagamento, chora aqui, que você vai levar vantagem atrás de vantagem, tenha certeza disso, tá? E deixa eu mandar um beijo muito especial pra Dorinha, adora habitar aniversariante da semana, um beijo, minha linda, sabe o carinho que eu tenho por você? A Dora é a grande comandante aqui da Barra, mas a Ildinha aqui carrega a pedra aqui, né, porque ela que tá à frente e vendendo e vendendo gostoso aqui pra vocês. Ildinha, até a próxima semana, se Deus quiser. Se Deus quiser, estaremos aqui. Até semana que vem. Barra de Saia. Grelha de Fogo, churrascaria gourmet, hoje eu vim à noite, né, Raul, pra gente mostrar esse ambiente todo iluminado, bonito, como é lindo a grelha à noite, viu, gente? Vale a pena a vista aqui, é fantástica. Agora, Raul, tem novidade aí? Tô sabendo que o cliente ganha o primeiro chope, é isso? Tudo bem? Boa noite, tudo bem? O cliente ganha o primeiro chope, pediu o primeiro chope, o primeiro chope é da casa, e o segundo, o cliente começa a pagar o elmo. Nossa, é bom demais, hein? Eu que adoro um chope, vou passar bem aqui com essa promoção. Já ganhei um, que bom. Se você também é apreciador do bom chope, aqui na grelha, o primeiro é na faixa, cortesia da casa. Que bacana. Agora, tem muitas novidades por aí, né, Raul, o DEC, daqui a uns dias a gente já vai anunciar e vai mostrar também, né? Exatamente, estamos com o projeto do nosso DEC, o chefe Dudu fazendo a nossa parte da alimentação do DEC também, e estamos trazendo novidade como sempre. Que legal. E, ó, hoje a gente tá gravando aqui, tem um grupo, né, aqui comemorando um aniversário, e o Raul lembrou bem. Pra você, que já tá programando de fazer aí a sua comemoração de Niver, vem pra cá, telefone tá aí na tela, fala com o Raul, faz a sua reserva, e tem uma novidade também pra aniversariante. Conta pra nós. Exatamente, o aniversariante trazendo 10 pagantes, ele ganha o rodízio da casa. Trouxe 5, 6 pessoas, ganha a sobremesa também, o Elf. Então, o aniversariante fez com a gente, ganha alguma coisa. Tá vendo? Aniversariante ganha o presentaço aqui da Guilheria de Fogo. E o almoço, então, é de terça a domingo, o jantar é de terça a sábado aqui na Guilheria de Fogo, com estacionamento aqui na frente, atendimento super bacana dessa equipe, aqui comandada pelo Raul. A parte infantil ali, o espaço Kids, é o máximo também, né, Raul? Exatamente, lembrando, de sexta, sábado e domingo, papai e mamãe podem ficar tranquila, o espaço Kids tá climatizado com o ar-condicionado, e temos a nossa monitora também. E por falar em climatizado, gente, a grelha é super climatizada, porque agora o calor tá chegando, hoje tá friozinho, mas a gente sabe que daqui uns dias o calor vai chegar com tudo, então você pode vir tranquilo pra cá, que você vai ficar num clima super agradável, aquele clima, assim, aconchegante mesmo. E semana que vem a gente tá de volta, então, né, Raul? Prazer em recebê-lo e aguardo vocês semana que vem, gente. Obrigado. Grelha de Fogo, churrascaria gourmet. Rafa Super Varejão, completíssimo da cidade, claro, né, e olha só o que a Dani preparou pra gente essa semana. Nós vamos falar sobre o site, claro, né, porque o site tá um sucesso movimentado, e a Dani pensou muito bem, e ela vai dar a dica dessas delícias todas, você pode pedir pelo site. Dani, que show, hein? Você viu, gente, hoje eu peguei todo mundo, né, de surpresa. Isso mesmo, El. Eu quis dizer, assim, com essa mesma proposta que, pelo site, a gente também pode pedir gordices, né, feats, né? Não é só compras pra casa, pra semana, pro mês, não, né? Não, tem a nossa linha completa. Mas também, pelo site, tá tudo disponível, a nossa confeitaria completíssima, que são o cheesecake, o bolo no pote, as tortas, então é completíssima a nossa padaria, a parte de salgadinhos, né, e tá um cheiro tão gostoso aqui, não é? Gente, é difícil gravar aqui no Rafa, vocês têm noção. E eu tô amando, olha aqui as porções individuais dos mousses, né, de morango, maracujá. Esse mousse tá divino. Esse mousse foi feito hoje, e essas sobremesas são feitas fresquinhas todos os dias. Tem o bolo no pote, aquele bolo no pote tá divino, e é o mais vendido. E sabe o que tá com a cerejinha? Gente, é um segredo que eu fiz, que é o bolo no pote invertido. Ah, que bacana. Bacana, né? O cliente pode tá fazendo em casa, ele leva o bolo no pote, inverte, pode pôr sorvete, pode pôr cerejinha, é uma dica. Legal, pra servir fica charmoso, né? Pra servir uma visita, assim, né? Agora, o pudim de leite condensado, que eu amo individual também. Individual, tudo pedido pelo site e recebido num conforto da sua casa. Ai, que máximo. Agora, olha a novidade que a Dani me contou. O sanduíche de pão integral, né? Hoje estão sendo excluídas as farinhas brancas e tudo mais, e vocês já aderiram aí, né? Sim, o Rafa sai na frente, né, gente? Como sempre. E esse pão integral, ele é totalmente sem farinha branca. Totalmente, gente. Pode confiar. Quem tem restrição e alergia à farinha branca, o nosso pão integral, Rafa, exclusivo, sem farinha branca. E todos pedidos pelo site também, viu, gente? Tá vendo só? A vantagem de ser cliente, Rafa, então, o site tá aqui na tela pra vocês acompanharem, viu? Acessem, conheçam, comecem agora a pedir no conforto da sua casa, tudo pelo site. Inclusive, essa parte de padaria também, esses bolos, essas tortas tão gostosas aqui, né? Convido a todos, então, pra que venham ao Rafa. São três lojas em franque, aqui no Ângela Rosa, lá no Jardim Francano e na Ponte Preta, tá? Atendimento super bacana dessa equipe, nota mil. Qualidade impecável e facilitando a sua vida. E agora no site também, tá? Até semana que vem, né, Dani? Beijo, gente, até semana que vem. Rafa, super varejão. Magazine Luiza do Franca Shopping, Magalu, Fernando aqui comigo pra contar um pouquinho sobre Dia das Crianças, que já tá aproximando aí, né? Tem Copa do Mundo, tem muita coisa boa aí pra você em termos de televisores e tudo mais. Aqui, você já tá em ritmo de Copa do Mundo, né, Fernando? Tudo bem? Tudo bom, é um prazer estar participando com vocês. Gente, a loja que mais tem figurinha da Copa é a nossa, recebemos aqui um reforço, ó, pacotinho aí com figurinhas, tudo à pronta entrega. Os pacotinhos, ó, vem 50 figurinhas, 40 reais o prestaço, tá? Então vem aqui no shopping, tem barra, ainda tem, corre que ainda tem, tá? Porque a procura tá grande, viu? É verdade. Agora, nesse clima de Copa, os televisores, né, Fernando? A infinidade, tá na hora de você trocar seu televisor aí e assistir a Copa com dignidade, por favor, né? É isso aí, né, o Festival de Telas Grandes aqui no Magazine Luiza, TVs em até 24 vezes no cartão. Então, pra pessoa que tem o sonho de ter uma tela grande, curtir a Copa do Mundo aí numa televisão 4K, com internet, acesso a filmes, Globoplay, enfim. Enfim, todos os aplicativos que as TVs modernas têm, a gente tem aqui na loja. A loja que mais tem televisores, a loja que tem TV à pronta entrega, eu tenho TV de 32 a 82 polegadas, tem de LED, tem QLED, OLED, tem um monte de coisa nova aqui. Agora, gente, temos aí dia das crianças aproximando, né, a gente já tá aí no meio de setembro, daqui uns dias chega dia 12 de outubro e tem um setor de brinquedos aqui que vale a pena, né, Fernando? Tem boneca, tem motoquinha elétrica, tem de tudo. Isso aí, pra encerrar, Fernando, 5G. O seu aparelho de celular 5G tão sonhado, já tem aqui no Magalu do Shopping, né? É isso aí, gente, ó, a gente, nós recebemos uma linha completa dos telefones 5G, tá? Internet até 20 vezes mais rápido aí no seu telefone, tem 5G da Motorola, tem 5G da Samsung, tem 5G da Apple, tem de tudo que é marca e tem com preço promocional, tem telefone 5G a partir de R$ 1.600 aqui na loja, tá? Até o modelo que você quiser escolher aí, até 12 mil tem também. Mas assim, telefone 5G rápido, top, a partir de R$ 1.500 aqui no Magalu do Shopping de todas as marcas, hein? Ó, procura o setor aqui do Magalu, você vai ver, você vai ter uma infinidade de opções lá. Fernando, muito bom te receber no programa e a gente sempre vem pra contar coisas boas, porque o Fernando é o gerente mais novidadeiro da rede aqui em Franca. Querido, um grande abraço e a gente convida todos pra que venham fazer boas compras. Magalu do Shopping, vem ser feliz? Vem! Chegamos ao final de mais um programa Gente Notável, produção da Camera Play. Nos encontramos na próxima edição, se Deus quiser, mas ele quer, com certeza. Chegamos ao final de mais um programa Gente Notável, Chegamos ao final de mais um programa Gente Notável, e aí